E diante desse diagnóstico, temos que falar sobre tratamento. Como é que a gente trata a tereoidite granulomatosa subaguda, ainda mais essa paciente nossa que eu já falei que ela não teve uma boa resposta ao ibuprofeno. Para conter esse processo inflamatório que está causando dor à paciente, então para tratar o sintoma de dor, a gente vai utilizar como primeira linha anti-inflamatório no hormonal, ibuprofeno ou naproxeno. Principalmente naqueles pacientes que têm uma dor leve a moderada. Num paciente que tem falha com anti-inflamatório não esteroidal, ou que tem uma dor já muito importante, uma dor grave, a gente vai indicar o tratamento com glicocorticoide. Geralmente é a prednisona que é utilizada, a gente começa uma dose de 40mg por dia e vamos desmamando 5 a 10mg por semana, de acordo com a sintomatologia do paciente. E esse desmame pode demorar, pode levar 8 semanas, 12 semanas. É importante fazer essa retirada lenta do corticoide. Não se anima se o paciente já melhorou nos primeiros dias e tira de uma vez, porque a tereoidite pode voltar com sintomas ainda mais importantes. Então começa a prednisona 40mg por dia. Quando o paciente falar que melhorou do sintoma de dor, aí então você começa o desmame e leva esse desmame ao longo de 8, 12 semanas. Controle de sintomas de tirotoxicose. Como o paciente tem uma primeira fase da tereoidite com tirotoxicose, que pode ter tacardia, pode ter tremores, alguns pacientes vão necessitar de uso de beta-bloqueador, propranolol ou ainda atenolol, de forma transitória, para controlar esses sintomas. Naqueles pacientes que fazem posteriormente uma fase de hipotireoidismo muito sintomática, fazem um hipotireoidismo franco, com sintomas, vale a pena fazer um curso transitório de levotiroxina. E em relação ao uso de tionamida nesses pacientes, será que a gente tem indicação de fazer tapazol, propiotioracil? Não tem isso. A tirotoxicose aqui, ela é por destruição folicular. Nós não temos aumento da síntese da liberação de hormônios tireoidianos. Apenas ocorre aumento de liberação por destruição dos folículos, mas não tem aumento de síntese. Se não tem aumento de síntese, eu não indico tionamida. Simples. Então, o tratamento seria basicamente controle de sintoma com anti-inflamatório no hormonal ou corticoide, beta-bloqueador para o paciente que tem manifestações adrenérgicas de tirotoxicose e levotiroxina naqueles pacientes que chegam a uma fase de hipotireoidismo mais sintomáticos. Para a nossa paciente, foi optado por iniciar a prednisona 40mg dia. Como ela não tinha manifestações adrenérgicas, ela não estava se queixando de palpitações, frequência cardíaca estava normal, não foi iniciado propranolol e foi programado de fazer uma reavaliação da função tireoidiana a cada seis semanas. Então, isso é importante, pessoal. Como a tireoidita tem várias fases, o paciente vai passar de hipertireoidismo para eutireoideu, depois hipotireoidismo, depois eutireoidismo de novo. Então, é importante você marcar curtos intervalos de tempo para reavaliar o paciente e reavaliar também a sua função tireoidiana.